Vamos conhecer um sistema de autenticação que reconhece os batimentos do coração. A terminar este programa vamos espreitar o futuro e dizer-lhe como em breve o seu coração pode ser a palavra passe para entrar no computador ou no telemóvel. Já sabe que todas estas informações estão sempre ou na revista ou em isaminformatica.pt Diz-me como bate o teu coração e eu digo-te quem és e deixe-te usar o telemóvel ou o computador. Com base neste princípio, investigadores do Instituto de Telecomunicações criaram um sistema de autenticação para computadores e telemóveis através de eletrocardiogramas. A solução, que dá pelo nome de VitalID, identifica uma pessoa sempre que coloca os dedos sobre dois sensores incorporados num teclado de PC ou num chassi de telemóvel. Em 4 segundos, o VitalID reconhece o utilizador e dá acesso à máquina protegida pelo sistema de autenticação. As grandes vantagens deste sistema têm a ver com a usabilidade. Portanto, se nós pensarmos, por exemplo, na impressão digital, nós, para sermos reconhecidos, temos que pôr os dedos especificamente num sensor. Portanto, é uma aquisição num dado instante e são sistemas que são facilmente vítimas de fraude. Portanto, são conhecidas ainda situações de dedos de borracha e outros artefactos que, portanto, superpõem-se ou fazem o papel da pessoa. Neste caso, o sinal dando intrinsecamente prova de vida, porque tem que ter atividade eletrofisiológica. E, por outro lado, tem esta vantagem de ser facilmente adquirido por hardware de baixo custo. E tem ainda uma vantagem adicional, que é, pode ser recolhido e, portanto, avaliado de uma forma contínua. Além de autenticar o utilizador, o VitalID também consegue monitorizar o estado emocional de uma pessoa enquanto usa um dispositivo eletrónico. Com a monitorização do ritmo cardíaco, torna-se possível saber qual a reação de um utilizador a um conteúdo de entretenimento ou apurar se está em condições psicológicas para executar uma determinada tarefa. Os investigadores do Instituto de Telecomunicações querem criar, nos próximos seis meses, uma empresa para explorar este conceito. A data de lançamento do primeiro produto comercial está dependente da engariação de investidores.